Bem-vindos a todos, bem-vindas a Eunice e Gabriel, obrigado por terem aceito vir partilhar connosco muitas coisas, que eu não vou abrir nada ao jogo, vou deixar essa parte para vocês. Esta é a 18ª edição dos Design Systems Tratados por Tu, hoje também é um dia importante e os Design Systems Tratados por Tu são sempre feitos em parceria com o clube e hoje é um dia importante para o clube, mais daqui a pouco vão ser entregues os prémios dos rankings dos profissionais mais na área da comunicação, mas que se destacaram de alguma forma em Portugal este ano, portanto coube aqui esta coincidência, cabe-me a mim hoje abrir, bem-vindos, bem-vinda novamente a Eunice e Gabriela, sem grandes demoras, partimos já para a partilha, que eu posso só dar este cheirinho, quem está às cabeçadas com mudanças de Sketch e Figma, acho que temos algumas dicas, quem costuma ter uma relação de amor-ódio com developers, acho que também temos algumas dicas, por isso vale a pena ver de certeza a apresentação, deixava só uma nota, todas as questões que queiram trazer para a conversa depois da partilha da Eunice e da Gabriela, por favor deixem-me o Q&A, começamos como é habitual com a partilha da equipa e depois temos um bloco de conversa. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos por estarem connosco e Eunice e Gabriela é com vocês. Muito bem, obrigada pela introdução e obrigada pelo convite para nós estarmos cá, vai ser com muito gosto que vamos fazer esta partilha e espero que de alguma forma seja interessante para vocês. Como vocês podem ver pelo título, vamos realmente falar aqui dos design systems como ponto entre equipas, mas não só, ou seja, vamos falar um bocadinho da nossa realidade aqui com os projetos que nós temos vindo a trabalhar, em especial um deles que vai servir aqui de exemplo ao longo da apresentação e pronto, basicamente será, vamos falar um bocadinho dos design systems e a ponto entre equipas, vamos falar como é que foram, alguns desafios que tivemos no que toca a umas transições de ferramentas, alguns trials que fizemos também para avaliar aqui algumas migrações, mas isso vai ser a vão poder ver mais à frente. Antes de avançar, vou ajudar aqui só uma pequena introdução, apresentação de quem é que nós somos. Eu sou a Eunice, sou lead designer na Pixel Matters e estou cá porque o projeto que nós vamos falar é um projeto já de longa data aqui na Pixel, tem uns 4 anos e foi eu que o iniciei, há 4 anos atrás. Foi um projeto que nasceu na Pixel, claro que isto foi sempre em conjunto com o cliente, mas foi eu basicamente que dei esse kick-off há 4 anos atrás, entretanto há relativamente pouco tempo, um ano, a Gabi chegou ao projeto e está a partilhar todos estes desafios comigo e pronto, basicamente estamos aqui as duas por isso mesmo. Olá a todos, antes de mais muito obrigada pelo convite, eu sou a Gabriela, sou designer de produto digital aqui na Pixel, como vão perceber um bocadinho mais à frente, a Pixel trabalha em vários projetos, eu neste momento estou em dois, sendo que o projeto que vos vamos apresentar hoje é a aplicação web chamada Abaca. Portanto, aqui a nossa agenda, vamos começar por dar-vos uma breve introdução sobre a Pixel Matters, no nosso segundo tópico vamos entrar em mais detalhes sobre o produto que vos vamos apresentar hoje, a aplicação web Abaca, após isso vamos falar um bocadinho do design no sistema do Abaca, vamos explicar a criação, a estrutura, como é que é mantido e também algumas das nossas dores de crescimento, depois vamos falar um bocadinho de como é que foi o processo de migração dos sketches para o Figma, no nosso quinto tópico vamos falar da fase trial, onde tentámos perceber se o Figma funcionaria como ferramenta única design e end-off e após isso vamos desenvolver um bocadinho de como é que é feita a documentação em Zeppelin do design system e as suas despectivas vantagens. Por fim, temos algumas considerações finais e aprendizagens. Então, vamos começar então por dar um contexto breve sobre a Pixel, nós somos um estúdio de design e desenvolvimento de produtos digitais, há muito pouco tempo inauguramos o nosso novo escritório e nos aliados, que podem ver aqui nas fotos, temos equipas multidisciplinares alocadas a cada projeto e clientes, temos também clientes internacionais e nacionais, mas maioritariamente estes clientes são americanos e por fim a nossa política de trabalho é remote as default, office as an option, ou seja, as pessoas que gostam de ir para o escritório vão para o escritório e as pessoas que gostam de trabalhar em casa podem ficar por casa, sendo que cada um tem a liberdade de escolher o que quer. Pronto, falando aqui um bocadinho mais do nosso processo, do processo mais geral entre todas as equipas da Pixel. Normalmente o processo dos nossos projetos não é linear, uma vez que cada produto tem necessidades diferentes, mas essencialmente este processo passa por planeamento, e ter ações sobre componentes, páginas, feedback da equipe e do cliente, end-off para development e também, claro, quality assurance. Estas fases todas já ocorrem num ciclo e à medida que o produto vai evoluindo, outros ciclos chegam-se. É também importante mencionarmos que há bem pouco tempo nós tínhamos apenas um designer a trabalhar em cada projeto. Mais recentemente começámos a ter equipas um bocadinho maiores, de um, três ou menos, consoante as necessidades do projeto, o que alia muitas vezes o trabalho de um UX designer com o de um product designer. Em relação aqui ao nosso processo de product design, na Pixel nós, enquanto product designers, somos responsáveis pelo processo end-to-end, passando um bocadinho por seções de brainstorming e definições de requisitos, o processo explorativo, divergente e convergente, que resulta em wireframes. O terceiro ponto da validação é uma etapa facultativa e pode ser movível, tanto que pode acontecer a seguir aos wireframes, como mais à frente no processo, e basicamente permite-nos criar um melhor alinhamento, desde cedo, caso haja necessidades no projeto que se justifiquem. Depois temos a definição do look and feel, quando é necessário, e essa direção visual aplicada nos wireframes. Depois temos a fase UI design, em que contemplamos todos os cenários e edge cases. Posteriormente, a definição do design system, ou iteração barra manutenção do mesmo, dependendo se for um projeto novo, porque caso seja, é preciso criar um design system de raiz. pronto, e aqui por fim, temos o and-off para development, que é feito em Zeppelin, quer dos designs páginas, quer do design system. E depois, temos para finalizar um novo ciclo de trabalho, que resulta no fim, na evolução e na manutenção do design system, a par do crescimento do produto. Então, entrando aqui no contexto do projeto que nós trazemos aqui como exemplo, o nosso projeto, aliás, o nosso produto é o Avaca. É um, como eu disse inicialmente, é um produto que nasceu connosco já há uns 4 anos, e basicamente como nós criámos este produto de raiz, foi super importante termos um mindset muito orientado MVP, digamos assim, onde basicamente tentámos fazer entregas sempre rápidas, entregando algum valor, mas não indo muito além daquilo que nós sabemos. Portanto, aqui a evolução ao longo do tempo foi sempre com base no feedback que íamos obtendo, íamos iterando e fazendo o produto evoluir sempre com base nisso. Dando aqui um bocadinho de contexto do que é que é isto, então, o nosso cliente, este produto é de um cliente nosso americano, Village Capital, em que basicamente o produto em si é uma web app que visa conectar entrepreneurs e supporters. Estes supporters podem ser dos mais variados tipos, podem ser investidores, aceleradoras, incubadoras, e aqui o propósito deste produto é basicamente tornar a relação destas duas partes mais facilitada, criar uma linguagem em comum entre elas, e é aqui que nós viemos ajudá-los a tentar definir isto. Se vocês tiverem mais um interesse em saber um bocadinho mais acerca do nosso processo, como é que funcionou, como é que foi a colaboração com o cliente, em todas as suas pretendes, depois podem visitar o case study que nós temos no nosso site. Mas então aqui, voltando ao conceito do que é que é o produto, é então esta é a web app, Connect Entrepreneurs and Supporters, onde realmente a proposição de valor deste produto é a existência de uma espécie de framework que permite que os entrepreneurs, que são aquelas pessoas que têm uma ideia de negócio e precisam realmente de alguma ajuda, de algum acompanhamento, e por isso esperam encontrar algum investidor que o possa ajudar, ou alguma incubadora que o possa suportar. Basicamente, esta framework permite que os entrepreneurs consigam fazer um self-assessment com base nestas oito categorias, que são categorias bastante conhecidas no mundo do venture capital, onde eles conseguem basicamente fazer um assessment em relação à sua maturidade nestes verticais todos, e no final é calculado um venture investment level, que é um nível global, com base nisto tudo que eles foram definindo, ou seja, têm este nível geral, enquanto que do outro lado, da parte dos supporters, eles conseguem definir também um range de níveis de interesse, onde basicamente dizem, ok, eu tenho interesse em investir num entrepreneur que tenha x nível de maturidade, e portanto conseguem definir ali um range para que seja possível então haver um matching entre estas duas partes, ou seja, entre os entrepreneurs e os supporters, e este matching é calculado então com base nesse nível, mas não só. Outros fatores super importantes também na definição aqui deste matching é a localização, ou seja, se eu sou um entrepreneur da Europa, e se há um investidor interessado em suportar alguém da América, provavelmente não vão ter um bom match, e também os setores do negócio, ou seja, a minha empresa procura estabilizar-se no setor da educação, a minha ideia do negócio tem a ver com a educação, e eu enquanto investidor também posso ter interesse em investir em áreas de negócio específico. Ou seja, estas três características são a base do matching, mas depois há outros interesses que eles podem ir preenchendo para basicamente tornarem este matching mais accurate, e pronto, depois o reasoning todo por trás deste matching também lhes é fornecido, para eles poderem então ter visão sobre isso. Entrando aqui no tópico da criação dos design systems e como é que foi no contexto do ABAC, como é que isto aconteceu. Basicamente, lá está, este projeto tem uns bons quatro anos e na altura o conceito de design system era muito diferente daquilo que nós conhecemos atualmente. O que nós criamos basicamente foi um style guide, na altura a ferramenta que nós utilizávamos para tudo o que é design era o sketch, e por isso foi no sketch que nós fizemos a criação deste style guide. Na verdade, servia um pouco o nosso propósito, ainda que de uma forma mais simples e mais básica, que era realmente a criação de um UI kit onde nós tivéssemos todos os estilos documentados, todos os componentes do produto documentados, e funcionava assim com o propósito de ser a fonte de verdade do nosso produto, quer para nós, para a equipa de design, quer para a equipa de engenharia que ia sempre utilizando isto também no seu trabalho diário, e era também nestes style guides que nós fazíamos a documentação ou deixávamos sempre um contexto em relação ao propósito de cada um destes componentes para que nós pudéssemos saber quando utilizá-los no futuro. Qual era o grande problema deste style guide? Era que realmente funcionava como uma biblioteca de componentes muito pouco abstrata, digamos assim, e sem grandes mecanismos de escala que nos permitissem realmente fazer isto evoluir e garantir sempre que o nosso processo de criação de design era o mais otimizado possível. Ainda para mais, como nós somos uma empresa que tem vários projetos, várias pessoas a trabalhar, tornou-se cada vez mais importante criar aqui um mecanismo mais escalável, mais sólido, para que qualquer pessoa que entrasse no projeto pudesse também ter isso em consideração. E foi por isso que uns anos depois, isto também a par com a mudança de ferramenta do Sketch para o Figma, achamos que seria uma boa oportunidade para fazer também aqui um step up da nossa organização e então basicamente transformamos aquilo que era num style guide mais básico num design system que já tinha assim uma organização mais sólida, mais escalável, mais abstrata, em que basicamente a nossa preocupação foi mesmo perceber, ok, que páginas é que nós podemos criar de forma a que sejam mais abstratas e assim sendo os componentes que lá estão não estão tão presos a um contexto específico e isto ajuda-nos muito a ter esta visão mais global e a conseguir usar os componentes independentemente do seu contexto em que eles são criados especificamente. Portanto, isso foi ótimo nesse sentido e também a nível de nomenclatura dos componentes tivemos uma preocupação em usar uma estrutura atómica para que também a pesquisa ao longo do processo de criação fosse mais fácil e conseguíssemos ter tudo o mais organizado possível. Claro está que aqui com o Figma também tivemos uma boa ajuda das funcionalidades que eles nos facilitam, no que toca às variantes, à criação de estilos, à utilização de auto-layout, isso foram tudo ferramentas que nós fomos utilizando e que foram muito vantajosas para nós. E tínhamos sim uma biblioteca de componentes que é super importante no nosso trabalho, uma vez que qualquer atualização que seja feita na biblioteca mãe, essas alterações rapidamente são feitas também no contexto das páginas onde as instâncias dos nossos componentes vivem. Portanto, acaba por ser também aqui uma forma de garantir e de agilizar o nosso processo. Por último, também os componentes aqui no Design System sofreram interações, não é só criar elementos novos, é sempre também preciso estar atento a alterações que precisam ser feitas. Estas alterações normalmente são feitas com base então em feedback que nós obtemos por parte dos nossos utilizadores. Nós temos a grande vantagem neste projeto de basicamente o cliente ter uma relação muito próxima com grande parte, grande parte não, mas um bom número de utilizadores que nós vamos utilizando, ou seja, este feedback acaba por nos chegar de forma muito proativa e isso tem sido ótimo. Um exemplo de uma interação que aconteceu foi então a criação deste elemento que é um card de utilizador, neste caso um card de investidor, mas poderia ser também de entrepreneur, onde nós começamos por fazer algo simples, ou seja, que fosse meramente representativo daquilo que é um utilizador no sistema, com uma porcentagem de matching, uma vez que isto está disponível numa página de matching, onde eles conseguem ver as porcentagens de matching entre ambos e basicamente fomos recolhendo algum feedback em relação a algumas necessidades que este card não estava a endereçar, como por exemplo, ser possível ver rapidamente os setores de negócio, conseguir ver razões por trás do matching, ou seja, tornar aquilo um botão em que conseguíssemos saber mais acerca do matching e ainda a possibilidade de conectar-se que realmente aqui é o essencial e é o que lhes vai permitir começar a ter uma relação. Ou seja, isto, esta interação vai sempre acontecendo com base no feedback que vamos obtendo. Portanto, como é que funcionam os design systems aqui no contexto dos projetos todos da Pixel? Aqui num contexto mais específico e de uma forma mais geral, os design systems são criados e mantidos no seio de cada projeto. Por isso, são intransmissíveis de projeto para projeto, uma vez que cada cliente tem o seu produto com a sua identidade e as suas necessidades. Ainda assim, como parte do nosso processo de design, todos os design systems procuram seguir a mesma estrutura, a mesma organização, nomenclaturas, de forma a garantir que seguimos sempre as melhores práticas. Isto também permite-nos que, caso existam algumas mudanças na equipa, qualquer membro, quer designer, quer engineer, facilmente se adapte. Outro ponto que é relevante é que nós não temos equipas destinadas à criação e à manutenção dos design systems. E, portanto, é muito importante a educação para a necessidade de manter e alimentar um design system na nossa relação com os clientes. Por este motivo, nem sempre temos o tempo nem os recursos para garantir que o design system evolui juntamente com a evolução do nosso conhecimento sobre como melhorá-lo. Primeiro, porque temos algumas constraints de tempo e budget e a decisão final é sempre do cliente. E, segundo, porque nós somos equipas pequenas e transversais responsáveis pelo processo end-to-end. Ou seja, cada projeto tem as suas condicionantes, um número limitado de designers e prioridades a nível de produto que precisam sempre de serem endereçadas. Por último, apesar disto, nós procuramos sempre melhorar, agilizar-nos tanto quanto possível para que estas mudanças vão sempre acontecendo e temos, sem dúvida, conseguido de uma forma geral até porque a cultura design que nos distingue e as melhores práticas que nos distingue é um ponto decisivo, muitas vezes, na nossa relação com o cliente. Vamos, então, entrar um bocadinho a mais detalhe no nosso tópico da migração dos sketches para o Figma. Há relativamente pouco tempo, há mais ou menos um ano, fizemos a transição, então, do ABACA, que é um projeto já com mais de três anos, para o Figma e com isto veio a oportunidade de começar a dar passos no sentido de criarmos um design system. Ainda que fosse um bocadinho mais pequeno de início, lá está, pelas constraints de tempo. Houve também, na altura, uma mudança também de paradigma no que toca ao processo de design, como a Eunice já mencionou. Houve uma curva de aprendizagem na utilização do Figma, com o objetivo de garantir que as melhores práticas estavam a ser seguidas, ou seja, a criação de componentes que passaram a ser de frames, auto-layouts, variantes, etc. E como é que foi um bocadinho deste processo? Nós, de início, migrámos tudo o que era foundations e menus, refizemos tudo o que era a definição dos estilos base, o que permitiu ter uma base sólida para onde avançar com o trabalho no Figma. Portanto, o design system ia assim evoluindo à medida que íamos trabalhando em features antigas, para ir gradualmente alimentando o design system com componentes já existentes, mais os novos que fossem necessários criar. E, por fim, não podemos deixar de mencionar que houve algumas dores de crescimento, sem dúvida, que são um bocadinho soltantes da área de design de produto digital, que está em constante evolução, e ainda hoje nos fazem ter alguns pontos a melhorar e coisas em falta, mas isto também deriva do facto de só haver um product designer no projeto. Portanto, aqui quase para finalizar, com esta migração veio a necessidade de manter em Zeppelin tanto o Skull Guide, que vinha do Sketch, como também o design system reavisado em Figma. Visto que nós precisávamos de manter o legado e, ainda que o novo design system do Figma fosse onde vão acontecendo as novas alterações e a evolução do produto, mantemos também a Legacy, o Style Guide do Sketch em Zeppelin. E, basicamente, os dois coexistem no Zeppelin e são utilizados maioritariamente por developers. Pronto, falando aqui agora do tema do end-off para o Figma versus Zeppelin, ou seja, com esta mudança do Sketch para o Figma, nós também abandonamos muitos dos outros softwares que íamos utilizando e que nos auto-socialiavam aqui no nosso dia-a-dia nos processos de design, nomeadamente InVision, Miro, o Balsamic, ou seja, tudo isso ficou centralizado no Figma e, com isso, veio a questão de, será que não se justifica realmente centralizar o processo todo numa ferramenta e, com isso, trazer também um end-off para dentro do Figma? Porque, realmente, começámos a questionar se isto não seria uma mais-valia quer para nós designers porque ficava tudo numa ferramenta e seria o ideal e até porque esta é já alguma realidade de algumas empresas. E, então, basicamente, o que nós decidimos fazer, tendo em conta, então, o nosso contexto para perceber quais é que seriam os desafios que nós teríamos foi realmente fazer aqui um trial que aconteceu com dois projetos, sendo um deles o Abaca, onde foi feita esta análise profunda, onde tentamos perceber quais é que são as vantagens de um, as vantagens de outro, para realmente conseguir... correram alguns testes pilotos, ou seja, tentamos ali durante um período simular como é que isso aconteceria no Figma, neste caso, que era a ferramenta nova para esse propósito, para ver se conseguimos realmente chegar aqui a algumas conclusões. Para isso, foi feita, então, uma análise onde foram avaliadas algumas funcionalidades, algumas características que eram muito importantes no nosso dia-a-dia, nomeadamente a velocidade das plataformas e a performance delas, que era algo que era muito importante para nós, a questão da exportação dos nossos designs, a questão do inspect mode, que é super importante aqui para a equipa de engenharia, a exportação dos assets, como é que isto funcionava, quer numa, quer noutra, a questão do overlay, que também é super importante no nosso contexto, porque os engenheiros são habituados, basicamente, a colocar os nossos designs em cima daquilo que é implementado, para garantir que a implementação está o mais próxima do pixel perfect possível, a questão dos comentários, que é basicamente onde nós vamos documentando todas as especificações mais contextuais que são necessárias, a questão do versionamento, a prototipagem, neste caso, só disponível aqui no Figma, traz-nos essa vantagem, e a organização, ou seja, aqui com a existência do Zeppelin, tudo o que está lá é final, é o que está pronto para ser desenvolvido, com o Figma é diferente, não é a nossa ferramenta de trabalho, e havia realmente aqui uma necessidade extra. E não foi super clara, tipo, qual é que seria realmente a ferramenta melhor para este propósito, mas acabamos por decidir manter-nos no Zeppelin, isto porque a mudança para o Figma levaria a que nós mudássemos uma grande parte dos nossos processos e daquilo que nós temos atualmente a correr, mas aqui o grande ponto que realmente foi mais impactante foi algumas limitações no que toca ao trabalho que a engenharia ainda vai tendo. Alguns exemplos importantes são, então, a não existência de commit messages nos nossos designs, ou seja, enquanto que no Zeppelin nós conseguimos sempre deixar ao longo de cada iteração, vamos deixando o que é que aconteceu, o que é que mudou de uma versão para a outra. No Figma tínhamos que arranjar aqui uma alternativa a isto, a isto uma vez que estas mensagens são possíveis, mas é mais ao nível do fecheiro e não tanto ao nível da página, e a questão do overlay, que no Figma não é uma feature que ele disponibiliza, apesar de haverem uns plugins, mas também não era super eficiente como nós procurávamos. A falta de pesquisa e de tags também aqui no Figma, ou seja, iria dificultar muito a vida principalmente aos engineers, procurar a ecrãs específicos rapidamente, perceber alguma secção específica onde é que está, teriam que procurar ali um bocadinho ao longo do canvas. A necessidade de distinguir designs finais e designs ongoing é uma realidade, ou seja, iríamos ter que mudar, adaptar um bocadinho o nosso processo também para que isso fosse possível. E, claro, o posicionamento do Figma para designers, tendo em conta o layout, é uma ferramenta de trabalho de design, por si só, ou seja, também seria algo diferente e também seria necessário que os engenheiros começassem a introduzir-se aqui, que também levaria o seu tempo. Então, antes de entrarmos aqui nas conclusões finais, vamos falar um bocadinho de como é feita a documentação em Zeppelin do Design System e algumas das suas vantagens. O Zeppelin continua, então, a ser o nosso grande aliado no que toca a garantir a ponto com desenvolvimento, uma vez que fortifica muitas fundações do nosso produto e torna muito mais fácil e acessível o acesso a todas as especificações. Para além disso, também a questão da organização que a Anís mencionou. Como nós já mencionámos, nós não temos equipas focadas em manter o Design System, é o próprio Product Designer que é responsável por esta tarefa. Portanto, é no Zeppelin que nos temos vindo a apoiar para exportar não só os designs, mas também, e de igual modo importante, o nosso Design System. Portanto, é basicamente no Zeppelin que a equipa de desenvolvimento, os engenheiros, consultam todas as especificações, quer do Design System, quer deixadas em comentário, em contexto das páginas e dos screens, sendo assim a sua source of truth. Por último, uma grande ajuda que podem ver aqui melhor no vídeo apresentado é também a utilização do Style Guide no Zeppelin. Isto permite-nos que todos os componentes presentes numa página estejam linkados ao componente original, ao componente mãe, permitindo-nos que rapidamente consigamos ver todas as variações e estados desse componente. Ou seja, os developers podem saltar rapidamente para o componente mãe. No Figma também é possível fazer isto, mas mantivemos no Zeppelin esta funcionalidade porque continua a ser bastante importante. E para finalizar, isto não substitui de todo o nosso Design System, uma vez que aqui só se encontram listados os elementos sem qualquer documentação de apoio, mas funciona um bocadinho como adição de valor e que pode ser rapidamente identificada a source dos componentes. Estou passando aqui para as aprendizagens, para as conclusões que nós obtivemos a partir de todas estas experiências que fomos tendo. Basicamente, os Design Systems trazem valor a todas as equipas de produto. É claro que uma empresa de produto tem o seu valor. No nosso contexto, em que também temos os nossos projetos de produto, tem de igual valor. Claro que se torna mais desafiante a manutenção e fazer evoluir estes Design Systems quando o nosso contexto se calhar é um bocado mais complicado, no sentido em que às vezes só temos uma pessoa que é responsável por fazer tudo, mas lá está. Eu acho que o importante aqui é mesmo ter, justificar para que é que nós precisamos disto, porque é que isto é tão importante para realmente que o crescimento seja sustentado, qual é a importância de garantir que um Design System no nosso produto por motivos de consistência óbvia. E realmente ele é super importante, quer para nós designers, porque realmente garantimos a consistência ao longo dos nossos designs e facilita também o nosso trabalho e evita a criação de elementos redundantes quando não são necessários. Para a engenharia, de igual modo, conseguem reduzir o seu trabalho, têm ali elementos que já funcionam e não precisam de estar a criar novos elementos também para o mesmo propósito. E numa perspectiva mais do produto e de utilização por parte dos utilizadores, claro está que isto não é com todos, mas daqueles utilizadores mais atentos, quando estão a utilizar o produto e vão reparando que há inconsistências entre páginas, isso causa alguma falta de confiança, digamos assim, o produto parece menos maduro e isso também acaba por obviamente afetar a experiência do utilizador. A seguir, cada projeto é um projeto diferente, por isso é mesmo importante estruturar o processo que funciona no nosso contexto. É preciso ter em conta a tua equipa, os consequentes do teu projeto, quais é que são as prioridades num determinado momento. Às vezes não vais conseguir atualizar, pelo menos no nosso contexto, às vezes não conseguimos atualizar logo o design system a par de uma entrega, mas fica a ponte para ser feito assim que houver um espacinho de tempo antes de iniciar o próximo ciclo. Ou seja, é sempre possível garantir aqui que isto acontece e é super importante, por isso encorajo toda a gente a ter este mindset. E por último, podem ser desenvolvidos sim em qualquer plataforma, Sketch, no Figma ou outra, porque são realmente independentes, a sua natureza é independente da plataforma onde são criados, mas realmente se pensam eventualmente fazer a migração de um software para o outro, porque têm que ter em atenção que realmente este processo não é seamless. Há diferenças entre as plataformas, é isso na verdade que as distingue e faz com que elas se vendam, por isso nós temos que acabar por lidar um bocadinho também com isto. Por isso, se vocês pensam alguma vez fazer esta migração, considerem que pelo menos para já, no ponto em que nós estamos, esta migração vai envolver a criação de um novo design system, isto é, se vocês quiserem criar um design system, utilizando todas estas funcionalidades da plataforma, vão ter que fazer isso de raiz. É possível migrar, é, mas não vão ficar os componentes otimizados de forma a que realmente seja proveitoso no nosso dia-a-dia e para o nosso trabalho, por isso sim, vai envolver, se vocês quiserem ter esta atenção, criar um novo design system de raiz para fazer este uso, vai ter que acontecer eventualmente. E pronto, agradecer aqui a vossa presença, espero que isto tenha sido uma partilha interessante para vocês, espero só, só queria dar aqui a nota final, que realmente estamos a recrutar, ou seja, não queremos deixar de passar isto, se vocês têm interesse neste tipo de trabalho, se vocês se identificam com o nosso processo, temos duas vagas em aberto, uma para o Product Design, uma para o UX Designer, por isso, estão convidados a dar aqui uma vista de olhos. E obrigada. Muito obrigado, Eunice e Gabriel. Pronto, fica aqui a dica, quem tiver interesse, já sabe. Muito obrigado pela partilha e por terem tocado aqui pontos que se calhar são menos comuns de encontrar em conversas e por isso é que conforme íamos preparando aqui a conversa, me pareceu que ia ser incrível como acabou por ser. Portanto, muito obrigado por isso. Parti aqui para a conversa, antes disso relembrava que o nosso QAnEI está em aberto, por favor deixem lá os pontos e as notas e as questões que queiram trazer para a conversa e começava aqui por a seguinte questão. Visto de fora, isto é visto de fora, parece-me que existe uma coisa que caracteriza bem a Pixel Matters, que é esta relação bastante próxima entre tecnologia e o cuidado com a tecnologia e as tecnologias que utilizam em cada projeto e aliás os vossos cases no site comentam isso mesmo e a relação com o design e pelo modelo de end-off nota-se claramente a proximidade destas duas equipas. Visto de fora, isto funciona bem, depois de lá dentro não sei bem quantas bulhas tem com a equipa de desenvolvimento, mas para chegarmos a este ponto, ou seja, a este ponto de relação, a este trabalho, é preciso fazer bastante trabalho, ou seja, é preciso construir esta relação, é preciso construir este processo, é preciso construir esta confiança. Como é que a Pixel trabalha esta relação e como é que constrói esta relação entre estas duas equipas no dia-a-dia? É assim, eu acho que acaba por ser muito natural, até porque os engenheiros, neste caso, que vêm para a Pixel têm todos eles um carinho muito especial por design, ou seja, já sentem esta empatia por realmente desenhar coisas bonitas, não é só implementar coisas bonitas, não é só implementar porque sim. E basicamente eles têm uma proximidade muito grande connosco, ou seja, às vezes, claro que as coisas não são sempre uma maravilha, às vezes não esquecemos de documentar alguma coisa, ou pode falhar alguma coisa, mas o importante realmente é que a comunicação acontece de forma muito fluida, os canais estão disponíveis no Slack e as coisas vão acontecendo naturalmente, um pedido chega, alguém se junta no Around, que neste caso é a ferramenta que nós utilizamos para conversarmos ao longo dos nossos dias. Se for algo relativamente rápido, resolve-se diretamente no Slack, ou seja, a relação acaba por ser ótima. Também mantemos basicamente alguns momentos diários, as dailies, planeamentos, onde tentamos basicamente garantir que esta relação continua e é promovida, por isso acaba por ser muito natural, não acho que hajam atritos, digamos assim, acaba por ser uma relação muito positiva e a envolvência das duas equipas para o resultado final é essencial. Ok. Ok. Gabriel, concordas com isto? Concordo, a ser por ser. Nós, por acaso, temos dinâmicas muito boas nos projetos, pelo menos eu estou em dois e são dois projetos completamente diferentes e temos uma dinâmica espetacular com a engenharia, que às vezes, isto às vezes é, acredito que seja um bocadinho complicado para algumas equipas, mas nós, foi como eu nisso mencionou, nós somos, cultivamos essa questão de ser comunicativos e resolver o outro. Ok, boa. Só por causa disso é que conseguem utilizar o overlay, porque se chegassem ao pé de um vídeo, depois passava aqui para um outro ponto, se calhar mais profundo, e que vocês foram tocando muito isto, que é até que ponto os design systems e este mindset, que é um mindset altamente cobriga ou desafia as equipas a documentar, que é sempre uma tarefa difícil para as equipas de design e não só, até que ponto os design systems podem, de alguma forma, transformar a dinâmica da equipa, ou o processo da equipa, ou a metodologia da equipa, ou são só uma cena que fazemos lá no Figma e pronto, e está tudo bem. É assim, eu acho que lá está, essa documentação é importante, porque se nós não a fizermos, alguém nos vem perguntar como é que acontece, não é? Por isso acaba por ser importante, no sentido em que desbloqueia ou evita que hajam mais esses entravos, ou que o nosso processo possa ter mais interrupções, ou seja, alguém precisa de ajuda, alguma coisa não está feita, normalmente quando isso acontece, eles vêm ter até nós, isto não foi especificado, como é que se comporta, e nós rapidamente agilizamos e especificamos-se por casos disso, criamos uma variação caso nos tenha faltado, ou seja, na verdade, essa documentação, sempre o mais completa possível, ajuda-nos no sentido em que esses momentos não precisam de existir tanto, ou seja, eles não precisam de vir tantas vezes até nós, com dúvidas, com questões, portanto, na prática, nós tentamos dar o nosso melhor para fazer essa documentação, às vezes é verdade que nos falham algumas coisas, portanto, eu diria que a nível de processo, quando falha, é capaz de criar alguma entropia, ainda que não seja nada de especial, porque nós rapidamente conseguimos dar esse contexto quando é necessário, mas sim, ou seja, quanto mais detalhado possível, mais trabalho limpo, menos entropia vai criar lá dos engenheiros, basicamente, diria que sim. Ok, bom. Bom, uma das coisas, o projeto Abaca é um das dezenas de projetos, ou das centenas, atreveria-me a dizer, que a Pixel fez ao longo de todos os seus anos, e muda, e há uma coisa que é evidente, que muda a marca, até que ponto em cada projeto existe essa relação com a marca, ou seja, como é que as marcas dos clientes, acredito que as marcas, as identidades visuais, umas mais fixas que outras, é isso. É um desafio, é um desafio muito grande. Como é que o vosso trabalho incorpora isso, ou não, ou quando a coisa não está redonda o suficiente, como é que vocês se distanciam e criam quase uma identidade própria para o produto que estão a construir, e depois como é que isso tem reflexo no design system? É assim, nós antes de iniciar qualquer projeto, nós fazemos sempre uma série de questões de kick-off para perceber quem é o cliente, quais são as suas necessidades, e uma das questões que nós fazemos sempre é relativamente ao branding, se eles já têm um branding específico, quais são os valores que pretendem transmitir com o produto ou com o website, neste caso, ou seja, às vezes eles não têm isso, e é algo que nós propomos-nos a fazer, ainda que não seja propriamente a definição de marca, mas a definição de look and feel, quando eles têm alguma abertura e simplesmente dizem, ok, queremos criar um website mais playful, ou queremos criar algo mais sério, mais maduro, são características que eles nos passam e que depois, obviamente, afetam todas as nossas decisões quando estamos a criar um look and feel para um projeto. Alguns clientes, sim, já trazem algumas brand guidelines, alguns requisitos, ainda que às vezes sejam muito marketing guirizados, digamos, e que vêm assim um bocadinho, só com aqui um bocadinho connosco, não é? Não vou perguntar o que é que isso quer dizer. Ainda é, não vale a pena. Ou seja, há sempre a preocupação em nós realmente, às vezes, somos sinceros e muitas das vezes até sugerimos, olha, se calhar aqui propomos-nos a fazer algo diferente por isto ou por aquilo, e normalmente eles são receptivos desde que nós fundamentemos bem as nossas opiniões, as nossas escolhas, eles são receptivos e muitas vezes, lá está, nós criamos essa identidade. Quando eles têm essas brand guidelines, às vezes, dão-nos alguma liberdade para fazer alguns ajustes, quando nós achamos que assim é preciso, outras vezes, são-se mais restritos e nós temos que saber lidar um bocadinho também com isso. Por isso, acho que sim, acho que são estes os casos normais. Ok. Aproveito esta conversa dos vários projetos e das várias marcas para fazer a ponta aqui com uma outra coisa que até temos muitas pessoas a perguntar aqui no Q&A. Vocês, tendo, quando partem para um projeto e para a estruturação do UI segundo um design system, costumam ter alguma base ou é sempre folha em branco? É isso, nós basicamente fazemos sempre essas kick-off questions, ou seja, temos sempre algo por onde seguir, ou seja, o cliente quer um site mais playful, quer um... Até temos já algum exercício muito interessante em que colocamos algumas marcas e tentamos perceber, ou seja, marcas que estão num espectro oposto, por exemplo, a nível de... sei lá, isso que sejam marcas jovens, por exemplo, e temos uma marca super jovem ou uma marca muito conservativa e tentamos que eles basicamente se posicionem nesse espectro e depois tendo em conta isso, ou seja, isto é um exemplo, mas tentamos que hajam várias questões relacionadas com isso para depois começarmos sim essa definição do look and feel. Normalmente, se for um produto ou mesmo que seja uma página, nós tentamos sempre que exista uma wireframe antes para que basicamente esse look and feel possa ser apoiado em alguma coisa, não é? Temos que saber para o que é que estamos a desenhar. Por isso, normalmente, é sempre aplicado numa wireframe, naquilo que nós acreditamos ser uma página mais desafiante ou uma página mais completa que já nos possa trazer aqui uma visão mais larga sobre o que esperar, pelo menos a nível de complexidade do produto ou de complexidade do website, neste caso, e que nos permita fazer o melhor exercício possível. Força. também queria acrescentar que também já vi que esta pergunta foi aqui colocada que nós também, ou seja, nós, como nós dissemos, os data systems são mantidos no seio de cada projeto, no entanto, nós temos um template realizado dentro da Pixel que serve um bocadinho de base, é um template um bocadinho mais verde, mas serve um bocadinho de base quando começamos a construir um design system para um produto que seja necessário construir esse design system de raiz. Pode chegar a casos também que alguns designers entram em projetos e o design system, por exemplo, já está num ponto mais maduro e esse product designer tem de manter e criar novos componentes e documentação para esse design system. Era só para acrescentar esta nota. E o que eu saiba, e estava aqui à procura no vosso site, e isso é verdade, essa base design system até é pública, vocês têm isso como um goodie no vosso site, ou seja, para dar um cheiro ready to use, o que é incrível. Ok, boa. Se que não se não estava aqui para um outro ponto e vocês falaram bastante disso ali nos pontos, que é o trabalho em sprint, que é sempre um desafio imenso para as equipas, até que ponto aquilo que vai acontecendo no sprint gera alteração e transformações nos design systems e nos componentes, concretamente nos componentes de design systems e isso entra no fluxo de trabalho, porque imagino que aconteça algumas vezes, desenhar um componentes de uma maneira, agora aquilo vai ser absolutamente diferente e vocês falavam até disso, como é que gerem esta dinâmica, que é a dinâmica normal de sprints, mas que pode gerar alguma entropia naquilo que é o sistema e a coisa começar a ficar meio cadavérica? Pronto, basicamente, lá está, quando nós fazemos uma previsão do tempo que demoramos para fazer alguma tarefa, já tentamos considerar ali algum tempo para que essa organização final seja feita, mas claro que esse exemplo que tu deste acontece, ou seja, quando nós, no nosso contexto nós funcionamos um bocadinho diferente, porque há sempre uma validação, nós fazemos uma apresentação do nosso trabalho, neste caso ao cliente, ele valida e nós depois temos sempre um tempo a seguir a isso para fazer essa organização ao mesmo tempo em que a equipa de engenharia está a implementar, ou seja, há sempre este período normalmente que nos permite fazer ali algum ajuste, se for caso disso, mas sim, acontece às vezes em engenharia quando todos estão mais à frente, algum constrante de tempo que não nos permite basicamente fazer as coisas como nós tínhamos desenhado, o que acontece normalmente é, caso, neste caso, o designer esteja, pode já não estar, por exemplo, sequer alocado ao projeto, porque nós funcionamos aqui no contexto de termos designers alocados ao projeto por x sprints ou por x temp, há sempre essa questão também em cima da mesa, ou seja, o que acontece é que basicamente é criado uma espécie de ticket design debt, onde nós basicamente o colocamos para não ficar esquecido e assim que haja oportunidade e que o designer retoma o projeto antes sequer de iniciar um novo ciclo, começa por aí mesmo, só para garantir que lá está, que as coisas que estão no design system realmente são representadas como devem ser, se eventualmente uma iteração, nós fizemos algo que não chegou àquele ponto, também não vamos descartar porque é ali que queremos chegar, por isso eventualmente podemos criar uma variação específica para uma release, mas deixamos na mesma a versão mais elaborada, mais finalizada, pronta a ser eventualmente numa próxima fase implementada, basicamente. Ok, boa. Ok, se calhar ia pegar aqui no outro ponto que se tornou aqui nos últimos tempos, ou pelo menos que eu sinto que se tornou aqui um tema quente e que vocês falaram muito disso, vocês tinham toda a vossa organização e a minúcia da ligação entre equipas alavancada em sketches. A dada altura depois decidiram mudar para o Figma e vocês explicaram extraordinariamente bem porque nessa transição, ou seja, que é sempre uma transição que dói nas equipas, quais foram os maiores desafios no lado da equipa de design? ou seja, foi difícil vender aos colegas olha, isto fazíamos assim e agora vamos passar a fazer no Adobe Figma. Não, esperamos que não. Mas foi difícil essa transição e onde é que surgiram os maiores desafios a vender na equipa de design esse trabalho de migração? Quando dizes vender aos colegas é... Vender na adoção, ou seja, na... Na equipa de design? Ok. Não houve ninguém que disse não, eu nunca vou trabalhar em Figma, recuso-me aí... Não, estou brincando. É assim, nós basicamente tentamos, estamos sempre um bocadinho informados acerca das tendências e vamos também nós proativamente tentando experienciar estas ferramentas novas que vão aparecendo ainda que não estejam integradas aqui com o nosso processo, ou seja, já havia um certo conhecimento por parte de toda a gente como é que a ferramenta funcionava, o que nós não tínhamos ainda a visibilidade era como é que vamos fazer aqui realmente a transição de um projeto de quatro anos que temos imensos componentes para uma nova ferramenta quando isso não acontece, ou seja, houve sim alguma... Foi até uma das pessoas que teve alguma preocupação em relação a isso e pensar como é que isto vai ser, como é que eu vou fazer isto, como é que isto vai acontecer, não vou conseguir fazer em tempo útil e depois como é que eu vou trabalhar, não é? Há sempre essas questões, mas eu acho que o mais importante é mesmo parar, tentar pensar um bocadinho acerca de o que é que nós podemos fazer sem, lá está, sem estarmos a abdicar do nosso tempo útil naquilo que é o trabalho e que são as prioridades do cliente, porque é sempre uma realidade que está acima de tudo e depois aqui eu acho que por parte da equipa foi, lá está, foi bastante fácil porque foi feito mesmo um documento onde nós analisámos os prós e os contras, isto não foi uma decisão assim tomada, foi da mesma forma que nós fizemos isso para, basicamente, na questão do Zeppelin e do Figma como ferramenta de end-off, também fizemos na altura no que toca à migração do Sketch para o Figma, ou seja, fizemos exatamente a mesma coisa e não foi uma decisão tomada de ânimo leve porque realmente envolveria muito esforço e basicamente até começámos por novos projetos, esses sim vão começar no Figma, não há dependências, não é? Por isso era uma página em branco e não tínhamos essas preocupações em cima da mesa. Quando havia projetos já com grande legado, a preocupação foi essa, foi mesmo perceber criar aqui algum processo que fosse resultando, comunicar ao cliente porque é que estávamos a tomar esta decisão e que se ele, basicamente, todos os clientes concordaram que realmente tínhamos que, tínhamos que basicamente seguir aqui a onda da evolução tecnológica e basicamente a nossa preocupação agora, vamos andar sempre a correr um bocadinho atrás do prejuízo, é porque é aquela questão que nós estávamos a falar, qualquer iteração que seja feita numa funcionalidade que está em sketch, tínhamos que a trazer para o Figma, tínhamos que voltar a considerar as páginas e a redefini-las caso seja necessário com os componentes da nova biblioteca agora no Figma, mas a nível da adoção da equipa, eu acho que todos acabaram por concordar que seria o melhor e que nos ia trazer mais vantagens a longo prazo. Ok, ia pegar aí num ponto, mas antes disso ia dizer se por alguma coisa, perguntar coisas mais sensíveis da relação com o cliente, se não puderem responder, estejam perfeitamente à vontade. E pegavas aí no lado do cliente, que argumentos é que utilizaram para vender não só não a migração propriamente definita, mas para dizer, este produto, isto era de catíter a fazer aqui com um design system, como é que foi esse processo de venda ao próprio cliente? É sim, nós, lá está, nós sempre tivemos desde sempre a existência dos style guides, ou seja, era algo que eles já estavam familiarizados, ou seja, aqui a preocupação foi mais do nosso lado e nós tínhamos pessoas do design manager, design director a trabalhar basicamente em criar uma estrutura para esse design system para nos fornecer a nós, ou seja, para que fosse mais fácil para nós ao entrar no Figma ao criar um novo projeto já termos isso, portanto, não foi preciso grandes mudanças, pelo menos que sejam propriamente visíveis para o cliente, porque basicamente só tivemos que lhes informar das vantagens que isso ia trazer para nós a nível de documentação, a nível de agilidade no processo de criação dos designs, a nível de abstração, lá está, para tentarmos reduzir essa quantidade de componentes que às vezes não se justifica quando é para um propósito bastante semelhante e esses foram os fatores que tal como foram para nós motivos decisivos para fazer essa migração ou para fazer essa transição para um design system também para ele acabou por ser por isso. Foi relativamente simples essa mudança, não houve, nem sequer foi propriamente uma questão, foi só uma comunicação. E agora aproveitava aqui para fazer um aponto e contavam isso ao início que começaste o projeto e o início depois a dada altura foi a Gabriela a assumir. Como é que foi essa passagem? Ou seja, a coisa estava assim tão standardizada que isto é como virar frangos, já nem se nota. A parte mais desafiante foi mesmo o legado de conhecer o projeto com todas as suas vertentes que é um projeto bastante complexo, tem vários tipos de utilizador que têm visões vistas diferentes, perspectivas diferentes de utilização e lá está dada essa complexidade o número de funcionalidades. Aqui o meu papel foi mais no sentido de ir passando a Gabi basicamente todo este conhecimento porque a nível de processos as coisas rolam naturalmente. Ela vinha de outros projetos, as coisas funcionam da mesma forma e é realmente essa grande vantagem em ter tudo standardizado pelo menos a nível de processo para que realmente estas transições sejam fáceis no que toca ao processo em si. Claro que o legado é sempre feito numa espécie de onboarding que acontece ao longo de X tempo e eu ainda hoje acabo por estar muito próxima da Gabriela e temos feito um trabalho muito em colaboração mesmo nas funcionalidades que ela está a trabalhar porque lá está eu conheço o projeto desde que apareceu a primeira wireframe, a primeira exploração e é normal que eu tenha este conhecimento das coisas que já foram feitas e que podem ser importantes em coisas futuras. Por isso tentamos sempre estar as duas a par das coisas que vão acontecendo. Ok. Isso quer dizer que a Gabriela recebeu uns fecheiros figma impecávelmente organizados. Desculpa. Diz, diz, não. Não, ia só acrescentar que também há aquela curva natural de aprendizagem que é basicamente à medida que tive aquela introdução e aquele onboarding do projeto como o Anísio falou mas à medida que vamos que vamos trabalhando em features ou seja inicialmente comecei por trabalhar em coisas em componentes e coisas mais pequenas e depois fomos escalando para features e para user flows mais complexos e até mesmo componentes e páginas completamente novas mas foi uma transição muito muito natural e depois à medida que se vai que se vai trabalhando então nestas features até porque uma coisa que também que acho que é muito útil é que nós como Anísio mencionou nós fazemos apresentações ao cliente com os protótipos de features ou páginas ou user flows que estamos a trabalhar e isto é muito útil para consolidar o conhecimento que nós temos do projeto ou seja isto acontece muito naturalmente porque quanto mais estamos a trabalhar sobre isso mais estamos a aprender sobre o produto dado que o ABAC é um projeto super complexo mas é isso Ok ok e falavas do cliente Gabriela aproveito isso para fazer uma outra pergunta que é a Pixel Mergers e vocês acho que também referiam isso tem muito mercado não em Portugal o que é extraordinário e este projeto se não me engano foi feito com um oceano pelo meio exatamente e se teve algum impacto naquilo que é o processo naquilo que foi o processo ou porque fuso de horários diferentes e ciclos de iterações diferentes como é que lidaram com isso como é que a equipa lida com isso como a Gabi mencionou até no início a maior parte dos nossos clientes são americanos ou seja o nosso processo até está mais orientado para funcionar no contexto deles do que no nosso isso essencialmente o que é que afeta especialmente as horas ou seja as nossas meetings acabam por ser todas da parte da tarde e que basicamente corresponde à manhã deles eles sabem que na tarde deles nós não vamos estar a trabalhar ou seja isto até acaba por resultar bem porque normalmente nós fazemos uma apresentação por exemplo no final do nosso dia e eles têm meio-dia para rever a FITB ou seja acaba por funcionar muito bem porque lá está a cria esse espaço que se calhar não existia se nós trabalhássemos exatamente no mesmo horário por isso acaba por funcionar excelentemente bem sim é bastante visto dessa perspectiva é bastante interessante ok eu ia talvez vou colocar aqui um ponto que imagino que tenham participado bastante que eu acho que vale mesmo a pena porque é uma coisa que nem sempre vemos feita de forma muito interessante uma das coisas e eu já disse isso até ao Luís uma das coisas que eu acho que a Pixel faz extraordinariamente bem para além dos projetos como é lógico é os cases no vosso site ou seja existe ali nota-se claramente que existe um cuidado pela história e como é que é e aproveitava a oportunidade como é que é montar um case de um projeto no site ou seja que preocupações é que vocês têm como é que a equipa trabalha isso que sugestões e dicas é que podiam dar sobre esse trabalho quem não conhece aconselho mesmo porque cada projeto conta literalmente uma história e percebemos bem aquilo aquilo que se passou portanto aproveitava também a oportunidade de vos perguntar sobre isso é sim basicamente ainda que isto seja uma iniciativa que acaba por acontecer ser uma iniciativa de marketing da nossa equipa de marketing que nós temos é sim um trabalho super colaborativo ou seja normalmente até o PO responsável pelo projeto que inicia um esboço o que será ou seja tem uma perspectiva mais atenta sobre o que é que é o produto neste momento aquilo que ele passou quais foram os desafios quais é que são as coisas que se calhar são importantes dar destaque e o que faz ali é ele em conjunto com a equipa de marketing que é responsável por criar ali uma espécie de história acerca do nosso projeto e onde fazemos esse levantamento dos temas depois dessa estrutura estar definida e aprovada envolvemos sim as equipas onde basicamente nos tópicos referentes a engenharia nos tópicos referentes a design ainda também envolvemos o cliente nisto porque obviamente só vamos apresentar alguma coisa lá com a aprovação dele e com os inputs deles também ou seja acaba por ser um trabalho muito colaborativo cada equipa dá o seu input e acrescenta mais valor na sua área e basicamente é isso depois é feito uma revisão final e basicamente tentamos sempre transparecer aquilo que a nosso ver acaba por ser mais importante em cada projeto ok boa tinha só mais duas perguntas até porque o tempo o tempo boa que são as perguntas da praxe que não tem nada a ver com olhos só para deixar claro mas são duas perguntas que eu faço sempre a todos os nossos convidados que é primeiro naquilo que é o trabalho da Pixel Matters nos design systems nos vários projetos portanto aqui numa abordagem separada por clientes quais são aqueles que vocês antevêm como os próximos passos deste trabalho e vocês faziam um retrato histórico extraordinário começaram lá atrás com o Style Guys depois evoluíram com uma concepção mais robusta de um design system neste trabalho dos design systems o que é que a Pixel Matters e o que é que vocês antevêm como os next steps o que é que esperam que aconteça a seguir ou o que é que está perspetivado ou o que é que pode acontecer a seguir é assim nós realmente como falamos aqui há algumas questões que nós gostávamos de ver melhoradas porque ainda que o nosso design system já tenha esse grau de abstração que foi super útil no nosso contexto de trabalho às vezes gostávamos que ele fosse um bocadinho mais evoluído no sentido de eventualmente termos um design system live com stream batch de código coisas assim mais de um design system que já tem ali o contacto também da engenharia mas no nosso contexto é um pouco difícil nós temos já está é isso temos projetos muito específicos com um designer ou seja acabamos por estar ali um bocadinho limitados o que eu acho é que pelo menos no nosso contexto o que nós temos já nos resolve os problemas e as questões diárias que nós vamos tendo agora o desafio acho que vai ser maior quando este design system por exemplo no caso do Abaca nós tivemos aqui algumas questões relacionadas com ok está a ficar aqui um fecheiro muito grande como é que nós vamos lidar com isto como é que vamos fazer a divisão se calhar das páginas por fecheiro em vez de ser tudo no mesmo fecheiro do design system ou seja se calhar agora vamos ter que o próximo passo é pensar realmente ok se tivermos um projeto muito grande que já estamos a caminhar nesse sentido como é que vai acontecer esta organização ainda mais abstrata se calhar e pensar um bocadinho nesse sentido ou seja há sempre aqui esta questão um bocadinho ingrata do nosso contexto e de pensar aquilo que nós conseguimos dentro do tempo que nós temos do que o cliente nos permite é a nossa realidade mas ainda assim acho que o que nós temos resolve o nosso propósito atual e que se tivermos tempo e mecanismos para conseguir evoluir ao longo do tempo vai continuar a acontecer como tem acontecido até agora ok Gabriel eu queria só acrescentar também porque eu nisso tocou aqui também num ponto do design system público que foi também uma pergunta que foi colocada que foi a perguntar em que plataforma é que temos publicado o design system pronto como a Anice falou nós seria seria bom no futuramente conseguirmos chegar a esse ponto mas acho que vale a pena esclarecer um bocadinho que por exemplo os design systems que nós estamos muito habituados a ver ou seja o material design o human interface guidelines da Apple e assim são construídos por equipas enormes que só estão dedicadas a esse design system à manutenção e à evolução desse design system ou seja nós como dissemos não temos nós neste momento não temos ninguém dedicado à manutenção e criação dos design systems é os próprios designers que fazem por isso esse processo é um bocadinho essa maturidade do design system de chegar ao ponto de um dia estar em público com code snippets e todos os exemplos que vemos nesses design systems incríveis e enormes é um processo que é muito gradual ou seja só para não cair naquele erro que eu pelo menos quando entrei na área achei que todos os design systems tinham de ser assim completos e aquela maravilha que todos vemos nesses websites só que efetivamente um design system está em constante evolução e demora até chegar a esse ponto era isto ok boa e já agora aproveitava nós não combinámos isto portanto não há aqui nenhuma deixa que a Gabriela me tenha dado mas as conversas que temos tido aqui diz várias coisas uma das coisas muito claras é que o contexto é absolutamente determinante ou seja um design system não é uma peça ad hoc daquilo que é a estratégia do produto e tem que estar intimamente ligado com esse contexto e é esse contexto que tem que responder e nesse contexto as soluções podem ser várias e as mais interessantes podem nem ser sequer aquelas que são padrão no mercado portanto se há coisa que estas conversas que temos tido aqui também prova é isso e depois por fim a última questão é para alguém que esteja para alguém num produto ou numa startup ou numa agência ou numa consultora que esteja agora a começar este trabalho e este caminho dos design systems que truques que dicas que deixas é que deixavam é assim a minha é que comecem desde o início porque depois vão correr atrás de prejuízo lá está eu acho que vai vos acrescentar valor desde o início e vocês vão perceber isso desde logo se vocês começarem a fazê-lo o quanto antes no início do novo projeto é o ideal porque já fazem a definição de base todas dos estilos dos conteúdos de base de navegação de botões que é o essencial para depois todo o vosso trabalho já ser desenrolado tendo em conta isso caso contrário depois vocês vão ter que ir às páginas vão criar um design system posteriormente com isso mas vão ter que ir às páginas fazer a troca das coisas vai ser uma coisa muito mais reativa não é e vai vos dar muito mais trabalho portanto o que eu diria é comecem logo desde cedo comecem pelas bases pelas coisas mais principais definição de estilos botões formulários coisas super básicas que fazem parte de qualquer produto qualquer website e depois quando vier uma funcionalidade nova aí sim têm em conta aquilo que já existe e quando houver necessidade de criar um novo componente reutilizar o estilo e as coisas que já são definidas como a base obviamente que vocês podem criar estilos novos pode haver necessidade de criar um outro estilo de botão que não foi considerado no início porque é normal um produto evolui e as necessidades também evoluem também não temos que nos reger principalmente quando não existe um produto é claro que a nossa definição base de estilos vai ser mínima vai ser muito básica portanto quanto mais cedo começarem tentem ter sempre essa visão essa preocupação de ir ver o que têm antes de criar uma coisa nova e é isso basicamente fazer essa iteração ao longo do tempo ao longo das novas iterações que vocês vão trabalhando para garantir lá está essa consistência essa visão a longo prazo eu acrescentaria também da perspectiva da parte técnica que eu acho considero bastante importante aprender as bases de como é que podemos tirar o melhor proveito do Figma isto é como é que trabalhamos em frames auto layout que é uma das funcionalidades mais fantásticas que eu já vi o auto layout é fantástico da perspectiva que é possível criar componentes logo a pensar na responsabilidade desses componentes e é importante começar a cultivar logo isto desde o início que estamos a começar a nossa carreira como product designer e também cultivar um bocadinho este conhecimento de variantes criar componentes mãe prototipagem também é importante e pronto acho que esta parte técnica também é importante é isto que eu queria acrescentar Ok boa muito obrigado Viníci e Gabriela pela partilha foi incrível e pelas todas as questões que tínhamos aqui no nosso Q&A e no chat teríamos conversa para muito mais tempo com certeza o que é incrível muito obrigado mesmo pela partilha agradecer também como não não poderia deixar de ser à direção do CCP por nos acolher sempre aqui na sua casa virtual também à equipa do CCP à Suzana à Sara à Ana e à Mafalda bem-vinda também à equipa que me ajudam todos os meses a pôr isto de pé dizer e deixar também partilhar algumas algumas coisas quem quem quiser e quem tiver trabalho de Design System que queira que queira vir e trazer e partilhar com com aqui neste espaço por favor falem comigo via via LinkedIn estou a procura por extraordinárias equipas nunca nunca termina e é este espaço também que queremos que queremos dar deixava nós falávamos em algum momento sobre o retorno de investimento Design System deixava também uma sugestão de leitura do blog que vou construindo é uma visão altamente criticável e ainda bem e dizer que as nossas conversas voltam em janeiro dezembro é tempo de rabanadas e árvores de Natal e coisas do género voltamos em janeiro posso partilhar que a sessão de janeiro será com a equipa da TalkDesk também um produto digital que vem partilhar connosco aquilo que são as suas práticas de Design Systems deixo a todos os desejos de um extraordinário Natal terminava só dizendo que como prometido e esta é uma promessa minha há algum tempo até o final do ano vou publicar um estudo do estado dos Design Systems em Portugal houve em tempos um questionário que teve dezenas de participações o estudo está no forno está ali entre a rabanada e o estudo está quase a sair portanto e acho que vai trazer acredito que vai trazer alguns insights interessantes outros que vai gerar também muita discussão portanto até ao final do ano isso será público agradecer mais uma vez a todos aqueles que estiveram connosco agradecer a Eunice e a Gabriela e dizer isto em novembro é estranho até para o ano é verdade muito obrigada Ruben obrigado a eu continua o trabalho tchau tchau